Em Teoflotone, vai ser realizado neste sábado na Praça Tiradentes, uma manifestação pelo assassinato de Jorge Augusto Silva de Souza. O homem foi atingido na cabeça e em várias partes do corpo quando trocava o pneu do carro no último dia 29, né? O crime foi na Avenida Doutor Luiz Boale e o Fantone Pesso, ele tem detalhes dessa manifestação, porque você tinha falado antes, a turma fala que foi uma morte por engano, né? E há muita revolta, né, Fantone? O começo acontece neste sábado, às 9 da manhã, no Coreto da Praça Tiradentes, uma manifestação de apoio em relação ao episódio que nós temos falado aqui durante a semana, a morte do Jorge Augusto. Ele que foi, tiraram a vida dele e a família, os amigos estão fazendo um movimento. Eu vou conversar com a Graciele, esposa do Jorge. O que vocês vão fazer na Praça Tiradentes? Primeiramente, agradecer, né, Fantone, a todos que estão se aliançando a nós para nos unir em uma só voz, clamando por justiça, pela paz, no sábado, na Praça Tiradentes, para que a gente possa, de certa forma, buscar uma resposta por essa tragédia, por esse crime bárbaro a um inocente. Então, o meu pedido, de forma especial, porque já não me resta nada que não seja crer no Senhor, já não me resta muito que não seja pedir, ainda aqueles que nunca foram vítimas de violência, ainda aqueles que não conheciam o meu esposo, para vestir uma roupa branca, para vir para a praça Tiradentes, para que a gente possa orar a Deus, para que respostas sejam dadas. Isso, você também vai envolver a sua rede de amigos e apoiadores nesse momento? Essa caminhada, ela está sendo super apoiada pela Polícia Militar, Temos autoridades locais que estão nos respaldando e os meus amigos, que são extremamente amadurecidos, leais, estão do meu lado, é um ideal deles e tem total apoio meu, do meu sogro, do meu cunhado, para que a justiça possa acontecer. Agradecer a Graciele Tônico Médio, está aí o convite para que as pessoas estejam na Praça Tiradentes na manhã de sábado, às 9 horas, no Coreto, para essa manifestação, para levar esse abraço, esse carinho, esse ato de fé e apoio à família. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Peixe, para o Balanço Geral. A gente vai acompanhar esse caso de perto, levantando qualquer informação que você traz para a gente aqui.